Sempre me perguntam como é que você pode se internacionalizar dentro da construção, seja fazer um mestrado, um doutorado, ou trabalhar fora, enfim, entender como funciona a construção civil fora do Brasil. Então, o que aconteceu? Durante uma aula do InovaCivil, dos alunos do treinamento engenheiro estrutural, a gente havia convidado o professor Sérgio Santos para que ele pudesse entrar lá na nossa aula, juntamente com nossos alunos, e poder conversar sobre internacionalização. E eu peguei um trechozinho dessa conversa, porque eu achei muito útil trazer para você. Então, não está no formato de entrevista para o YouTube, sabendo exatamente as perguntas. Então, foi realmente um bate-papo ali que a gente teve com os alunos. A gente tinha convidado um grande profissional, que é o Sérgio Santos, para participar disso. Então, eu tenho certeza que vai gerar muito valor para você. Então, já ignora alguns errinhos aí durante a gravação, porque eu acho que o conteúdo está muito bacana e ele pode te ajudar. E se você tiver gostado desse vídeo, não se esquece de clicar em gostei, em se inscrever no canal para bater a nossa meta de 30 mil inscritos até o final de 2020, porque vai ser muito importante a gente ter esse feedback, porque se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, eu posso pegar mais conteúdos das aulas privadas dos alunos do InovaCivil e trazer aqui a público. Então, é legal que nesses momentos existem, tira dúvidas ali ao vivo com os próprios alunos, podendo conversar com os professores. Mas, muitas vezes, tem conteúdos como você vai enxergar agora, que eu consigo trazer aí e vai ser muito útil para você, eu tenho certeza. Então, roda a vinheta e bora para mais um Papo Estrutural. Sérgio, quando a gente iniciou aqui a conversa do bate-papo que a gente entrou, falamos que você está na Holanda. E eu queria saber direitinho aí, porque eu acho uma informação bacana para o pessoal entender o que você está fazendo na Holanda e quais são as possibilidades aí de internacionalização no setor acadêmico que pode existir para quem desejar seguir uma carreira mais nesse sentido. Rapaz, eu estou... não sei se o pessoal sabe, eu sou professor do IFCE, Instituto Federal do Ceará. E, através de um projeto aí do governo do Estado, a gente está aqui numa pesquisa, eu estou participando aqui de uma pesquisa, de inovação, né? Então, tem umas tecnologias holandesas que a gente não pode detalhar, não porque eles pedem o excesso de sigilo, mas o governo do Estado está tentando levar para aplicar no interior do Estado. Não tem nada a ver com o concreto, não. É uma coisa mais estratégica na área de recursos hídricos, né? Enfim, então eu vim para cá, cheguei aqui no finalzinho de maio, né? Basicamente comecinho de junho e vim para ficar um ano aqui, né? Então, eu me afastei das minhas atividades lá no Estudo Federal, né? É o que a gente chama de pós-doutorado, né? Então, sabático. E a gente está trabalhando com essas empresas e com as universidades holandesas, né? A gente está linkado aqui com a FUNSEM, aí no Ceará, e com duas universidades holandesas aqui, né? Enfim, graças a Deus a coisa está indo bem. Nós já finalizamos a primeira fase do projeto, estamos iniciando a segunda fase, que são as fases de teste, assim, com alguns equipamentos aqui. E depois a ideia é mandarmos esses equipamentos aí para... Acho que no final... Agora, lá para maio, a gente está jogando dentro do container e mandando aí para o Ceará. Então, graças a Deus está tudo indo muito bem. Em junho, acho que eu já vou voltar por aí, nosso calorzinho, né? Porque aqui é frio, frio... Até que interessante, aqui até nesse inverno está um pouco mais quente do que no outono, que estava matando, quebrando os ossos de frio. Bom, sobre a internacionalização, né? Rapaz, aqui os holandeses, eles são muito práticos. Então, assim, se você... É importante você ter um contato aqui, né? Porque antigamente, no Brasil, tinha aquele Ciência Sem Fronteiras, que facilitava muitas coisas, né? Hoje, está mais complicada essa questão de Bolsa, né? Então, muitas vezes, você tem que conseguir uma Bolsa. Eu não sei nem como é que está hoje aí, com o governo novo, que cortou muita Bolsa, né? Eu tive sorte de pegar uma Bolsa da FUNCAP, que é do governo do Estado do Ceará, né? É um órgão do governo do Estado. Mas você conseguindo uma Bolsa dessa, então, aqui na... Primeiro assim, aqui fica muito tranquilo. Basta você ter alguém aqui, um contato, porque geralmente você precisa de um supervisor. Se você é engenheiro, quer fazer aqui um mestrado, quer fazer aqui um doutorado, basta conseguir um supervisor. O mais difícil é a Bolsa. Se você já conseguir a Bolsa no Brasil, é tranquilo. Sérgio, em relação à tecnologia que você vê aí, é muito diferente daqui do Brasil? É um mundo realmente de construção... de outro mundo, assim? Rapaz, é o seguinte, vamos... Esqueci um pouco a minha pesquisa, vamos falar um pouquinho da construção aqui, né? Rapaz, eles são muito práticos, sabe? Então, assim, aqui eles não têm muita pena de consumo de coisa, não. Então, o que é que eles usam muito aqui? Em termos de laje, é basicamente aquela laje como se fosse painéis estraliçados, sabe? Então, é tudo... A laje, ela já vem... A parte de baixo, a estraliça fixa na laje. Imagina, não é uma laje estraliçada. Só que você faz um painel, que é bem largo. Um metro, um metro e meio. Rapaz, aí esses painéis, eles colocam, às vezes, como se fosse uma laje nevurada. Colocam umas caixinhas de plástico dentro delas. Só que ela já tem o fundo, entendeu? Que é um painel. E mete o concreto. Então, ela fica com aqueles vazios. Só que você não... Quando você olha pra baixo, você não... Não é como aí no Brasil, que a gente vê as colmeiasinhas. Ela fica com o sanduíche. O vazio fica... Já vem embaixo e ela fecha em cima. Meu amigo, aí aqui vão de sete, oito metros. Tudo indirecional. As lajes indirecionais. Agora, porque essas coisas não funcionam aí? Porque tem muito maquinário. Tem que ter uma gru pra suspender esse negócio, sabe? Então, assim, aqui, essa cidade que eu tô morando, embora seja a capital de uma província, ela, comparado com o Brasil, é como se fosse uma cidade do interior, sabe? 100 mil habitantes. Então, não tem... Aqui tem dois prédios altos, digamos assim. Tem um prédio bem alto aqui, que o pessoal chama até de farol, porque de qualquer canto da cidade você vê esse prédio. Tá de fora da cidade. O bicho é bem alto mesmo. Deve ter, sei lá, 70, 80 metros, 90 metros. Não sei nem qual é a altura desse bicho tem. O resto são aqueles prédiozinhos de quatro andares, cinco andares, entendeu? Bem modelo europeu, né? É, eles não têm... Não é aquela cidade que tem prédios arranha-céus, né? Como Nova York, sei lá, Chicago, outras cidades assim, não. Então, aqui é assim, sabe? Eles... Muita parede de concreto. Aqui eles não usam aço, não, como, às vezes, nos Estados Unidos tem alguns países. Não usam madeira. Eu não vejo que casa de madeira. É concreto mesmo. Concreto é alvenaria. E as lajes, meu amigo, é uma laje, ele bota lá, a largura que é a casa, ele bota uma laje unidirecional, bota tudo o que for e não quer saber, não. E, Sérgio, a construção aí, ela exige mais maquinário também porque a mão de obra, ela é mais cara, né? O preço de... Exatamente. é exatamente. Com certeza que a cadeia toda, a cara, um imóvel desse aqui, custa, sei lá, os mais baratos, 300, 400 mil euros, assim, numa casa relativamente pequena. Então, é... Mas, assim, o que eu notei, é o seguinte, mesmo obras pequenas, tem muito maquinário, sabe? Então, porque eles usam muito pré-moldado. Eu uso muito pré-moldado. Então, as paredes de concreto, paredes pré-moldadas, alienígenas pré-moldadas, rola muito mesmo aqui. Supermercado. Então, ele não tem aquela coisa artesanal. Agora, eu já vi aqui também o que eles fazem mais artesanal. Muitas vezes é a fachada. Então, aqui, por exemplo, essas construções europeias, ela tem, quando é um negócio mais com aquela arquitetura tradicional, aí ele vem por fora, fazer aquele revestimento assim, com aquele tijolinho, sabe? Aquele tijolinho vermelhinho, não sei o que. Típico da... Holanda, bem holandês. É, bem holandês e tal. Aí, realmente, é meio artesanal. Já vi um cara fazendo, aí ele vai serrando no tijolo, tem umas máquinas para serrar e tal, mas ele vai assentrando no tijolo assim. Mas é mais uma questão decorativa, sabe? De parecer uma coisa antiga. Mas ali, dali para dentro, tudo muda, entendeu? Entendi, entendi. Bacana. É engraçado que eu estava, quando eu viajei para a Alemanha, tinha uma obra de uma casinha simples, do nada, eu vejo uma grua. Exato. E dois, três funcionários. O que é isso? Que grosseria, o cara colocou uma grua na casinha. Justamente aqui, por exemplo, aqui eles, não tem perigo dele colocar uma forma de uma laje. Não tem perigo. O cara escorar, botar uma forma, concretar. Então, o painel, ele já serve de pré-forma. É como na ponte, né? O painel é a prelaje. Então, é como quem vai fazer uma ponte no Brasil, faz a prelaje todinha, depois concreta. É mais ou menos nesse esquema aqui. E é tudo que é construção. Esse prego, eu não sei se vai dar para vocês verem aqui, eu vou levantar a câmera. Eu acho que não dá. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu não sei se dá, que é o teto, acho que não dá para pegar não. Mas, tem uma riscazinha. Deu para ver, deu para ver. Deu para ver a risca? Deixa eu ver. Não sei. Isso é uma junta. É entre um painel e outro. Rapaz, toda casa que tem isso, eles não se incomodam. Entendeu? Você vê, ele simplesmente faz o vincozinho, ele faz o chanfrozinho entre um painel e outro. Aqui no Brasil, a gente quer esconder tudo, para ninguém ver. É onde o time depois aparece uma patologiezinha, numa ligação do pré-moldado com o outro. Aqui não, ele já faz já o vincozinho, para poder... Então, tem uns que são mais largos, de dois metros, dois metros e meio, tem uns que são mais estreitinhos, de um metro e meio. Rapaz, e aqui é desse jeito, eles não querem saber não. E construções grandes, já vi assim, obras grandes passarem em frente, e aí é grua, duas, três grus numa obra, e pronto. A construção aí, tem já a ser mais seca? Sim, sim, entende. E também aqui não tem assim, como eu te falei, esse detalhe do tijolo é mais uma coisa arquitetônica, porque eles prezam muito pela... Eles não gostam muito de quebrar o padrão arquitetônico da cidade. Por exemplo, essa cidade que eu estou morando aqui é uma cidade, acho que deve ter uns 300, 400 anos. Qual o nome da cidade? É, Liwarden. Certo. Eles, então, tem prédios antiquíssimos aqui e tal, e eles não gostam de estuar, sabe? Então, os arquitetos, claro, aqui é colar, tem um prédio diferente e tal, mas na grande maioria ele respeita a arquitetura holandesa, né? E aí eu vi isso aqui também, onde? Eu tive recentemente na Bélgica, vi essa mesma coisa por lá, eles são muito parecidos culturalmente, assim, as construções, né? Parece muito também com as construções alemãs, né? Então, mas é isso aí, é construção bem mais seca, não tem esse perigo do que o cara está construindo o tijolo porque o tijolo é uma parede interna. Tijolinha é mais do lado de fora, para fazer a fachada. E aí, gostou do vídeo? Se você tiver gostado desse estilo de vídeo, que eu realmente, foi um baixo papo bem informal, que eu peguei ali de uma aula juntamente com os alunos, que a gente tinha convidado o professor Sérgio Santos para poder conversar ali sobre esse assunto, então, clique em gostei, inscreve no canal, fala aqui comigo embaixo nos comentários, que eu leio todos os comentários e eu sempre quero saber os conteúdos que vocês desejam para que possamos produzir para vocês. Então, se inscreve no canal porque a gente quer bater os 30 mil inscritos até o final de 2020. E é isso. Até mais. Tchau.